Tudo o que fazemos é uma gota no oceano, mas se não o fizermos, essa gota se perderá para sempre. Como que eu não posso agradecer a Madre Teresa por tudo que eu tenho hoje? Que o tempo todo, Santa Teresa estava presente nessa história, intercedendo. A Madre Teresa de Calcutá é tudo para nós. Deus prova que ele existe todos os dias na nossa profissão, mostrando a evolução dos pacientes. Angese Gonci Bojaccio nasceu em 1910 em uma família católica de origem albanesa, na região da atual Macedônia. Passou a adolescência empenhando-se em atividades paroquiais. Determinada a seguir a vocação religiosa e se tornar missionária, Aos 18 anos, ingressou na casa das irmãs de Nossa Senhora do Loreto, na Irlanda, onde recebeu o nome de Teresa, como a sua padroeira, Santa Teresinha de Lugier. De lá, foi enviada pela congregação para a Índia, onde as irmãs de Loreto tinham um colégio. Enquanto viveu em Calcutá, de 1930 a 1940, fez a profissão perpétua e os votos de obediência, pobreza e castidade, além de lecionar História e Geografia em uma escola secundária. Foi a partir desta época que passou a ser chamada de Madre Teresa. Dia 5 de setembro é comemorado o Dia de Santa Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá se torna santa com milagre brasileiro. Natural de Santos, em São Paulo, Marcílio Haddad Zandrino esteve perto da morte ao ser diagnosticado com oito abscessos no cérebro, que formaram um quadro de hidrocefalia. Em 2008, quando nós resolvemos casar, o Marcílio morava no Rio de Janeiro e foi para Santos para nós acertarmos o casamento. Só que ele levou na mala uma doença que ninguém sabia o que era. Eu comecei a ter uns sintomas leves, eu não dei muita importância, comecei a ter um pouco de desequilíbrio, a minha memória ficou um pouco defasada. E logo em abril, eu fui para a casa dos meus pais em Santos, para as minhas primeiras férias, porque foi o meu primeiro ano de trabalho. Eu estava extremamente feliz no meu trabalho no Rio de Janeiro, muito feliz mesmo. E na casa do meu pai, eu tive uma convulsão fraca. Eu caí para o lado, na sala, ninguém sabia o que estava acontecendo, nem eu, não consegui falar. Eu só via meus pais em volta, tentei falar e não conseguia. Foi um negócio muito esquisito mesmo. Depois de um tempo, eu voltei, retomei a minha consciência. E olha, eu fiquei muito, muito, muito preocupado. O que estava acontecendo comigo? Procurei um médico na cidade de Santos, ele pediu, na época, uma tomografia para mim, para ver o que estava acontecendo. E fez um exame, não teve conclusão nenhuma, então vai um hospital, vai um médico, vai outro, e nenhum médico tinha uma conclusão. O meu casamento já estava marcado para setembro, e eu fiquei muito preocupado com isso, porque o meu casamento estava se aproximando. Foi no ano que a gente marcou o casamento que eu comecei a ficar doente. E os meses foram passando, nosso casamento marcado para setembro de 2008, isso era em março. E as pessoas questionavam se eu casaria mesmo com um rapaz que tinha uma doença que ninguém sabia o que era. E a cada dia que passava, eu estava cada vez mais debilitado. Meu desequilíbrio começou a aumentar mais, minha falta de memória começou a piorar. Eu passei pelos melhores médicos do estado de São Paulo, e ninguém sabia o que eu tinha. O máximo que sabia o que eu tinha era alguma coisa no cérebro, porque realmente aparecia alguma coisa nas tomografias. Você passou o segundo semestre, meu casamento se aproximando cada vez mais. Aí a Fernanda ficou muito aflita mesmo. O que ela falou? Ela frequentava uma igreja em São Vicente, e tinha um padre amigo nosso, que inclusive foi nosso padrinho de casamento. Um mês antes, ela foi falar com o Padre Almira. Naquela ocasião, eu já vinha acompanhando todo o processo, né? O sofrimento também da Fernanda, já o tempo se aproximando da data do casamento, né? E a saúde também se agravando. Então eu disse para a Fernanda, Fernanda, se o macírio está vivo, já é um bom sinal. É um sinal de esperança. Tudo que podemos fazer, estamos fazendo. Com certeza a medicina está fazendo o melhor que pode, que é possível. E, então, tirei ali do bolso, uma relíquiazinha com a oração da Madre Teresa, rezamos juntos, nos despedimos, e ela foi para casa. Passando em casa, depois ela voltou ao hospital e rezou do lado dele, e naquela noite deixou o santinho no travesseiro dele. Ele foi celebrar missa na casa das irmãs, então foi providência divina? Porque não era para ele celebrar missa, o padre que iria teve um imprevisto e convidaram o Padre Almira de última hora. A gente rezou muito a Madre Teresa, tendo certeza que ela ia olhar por nós e ia fazer alguma coisa por nós. Rezamos muito mesmo. Só que, assim, já estava perto do nosso casamento. Isso aí foi o quê? Um mês antes. Aí, no dia do casamento, e nesse tempo todo, além de ter desequilíbrio, ter outras coisas, falta de pensamento, tudo, o que eu tinha também? Eu tinha várias convulsões. Não eram convulsões, eram convulsões fracas e convulsões fortes. Tinha muitas convulsões, uma seguida da outra. Na época, a gente decidiu casar em dois dias, duas oportunidades. O primeiro dia a gente casou no religioso e no dia seguinte a gente casou no civil, porque eu estava tão debilitado que eu não ia conseguir no mesmo dia participar das duas cerimônias juntos. Então, no dia do nosso casamento na igreja, foi numa sexta-feira, 27 de setembro de 2008. Eu estava trabalhando, aí na hora do almoço a mãe do Marcílio ligou e falou que ele tinha tido uma convulsão na hora do almoço. Aí eu fiquei preocupada, liguei para o Padre Almirã e o Padre Almirã foi comigo na casa do Marcílio. Aí conversou com o Marcílio, viu como ele estava e falou, não, eu valido o casamento de vocês. Tanto que no dia do casamento, à noite, eu falei, né, eu não vou entrar sozinha na igreja. Porque meu pai era falecido, eu falei, Marcílio, nós vamos entrar juntos. Então eu peguei o Marcílio pelo braço, atravessamos a igreja juntos, mas eu tinha uma preocupação, que na hora do casamento o padre falasse, Marcílio, você aceita casar com o Fernanda? Como ele estava confuso, eu tinha medo que ele falasse, quem é a Fernanda? Aí quando ele falou, aceito, eu dei uma risada tão feliz. E naquele momento do matrimônio, da celebração, na hora do sim, os dois convictos. A gente dizer sim quando está tudo bem, com saúde, é muito fácil. Mas sobriamente, com liberdade, com alegria, os dois deram o seu sim. E sobretudo a Fernanda, né, com saúde e assumindo, fazendo uma aliança conjugal com um homem que estava tão fragilizado, né, mas ela firme na sua fé, ciente do que estava fazendo. Então eu sempre digo, essa foi uma grande prova de amor. E depois nós fomos viajar em Lodmel, só que o Marcílio estava desequilibrado, ele estava confuso. As pessoas acharam uma loucura eu ter casado e outra loucura viajarmos. Então nessa viagem, ele foi piorando a cada dia, o estado dele, a saúde dele foi degradando. Então ele começou andando, no final ele já precisava de apoio para andar. Dia 20 de novembro, eu tive uma convulsão, eu estava na casa do meu pai. Eu tive uma convulsão tão forte, mas muito forte mesmo, aquelas que eu apaguei completamente. Apaguei, tremia, caia no chão, até que conseguiram, depois de um tempo, né, ali, conseguiram um leito num hospital em Santos. E chegando lá, um médico muito jovem nos atendeu. E nós levamos, assim, além do Marcílio, um calhamaço de exames, que já havia passado por infinitos médicos, hospitais, todos iam àqueles exames e não tinham uma conclusão do que era. E ele pegou todas aquelas minhas ressonâncias, todas aquelas minhas tomografias, ele pegou a primeira tomografia que eu tinha, olhou para o céu, olhou, assim, contra a luz, né, e falou, olha isso. Ninguém percebeu que o Marcílio tem abscesso no cérebro? Aquela primeira tomografia. Parece que alguém iluminou a cabeça dele para ele falar isso. Ele deu entrada no hospital em Santos, em crise convulsiva, em mal convulsivo, né, consequente a diversos abscessos no cérebro. Fui chamado para atendê-lo, né, como plantonista. Fiz o diagnóstico dos oito abscessos no cérebro dele. Foi levado para a UTI e iniciado o tratamento medicamentoso. Só que o interessante é o quê? Mesmo com esse tratamento pesado de antibióticos, assim, eu fui tratado pelos melhores médicos lá nesse hospital. Inclusive, meu médico é um excelente médico, competência ímpar. E mesmo com os antibióticos, o que aconteceu? Eu entrei no hospital, quando eu entrei no hospital, eu ainda andava um pouco. E meu lado esquerdo, apesar de estar muito comprometido, eu ainda mexi um pouco. E depois de dez, quinze dias de antibiótico, eu parei completamente de andar. Assim, foi de uma hora para a outra, assim, parei de andar, mesmo com antibiótico, parei de andar completamente. Mas nesse tempo todo no quarto, o interessante é que a gente rezou para a Mata Tereza sempre. Desde que a gente entrou no hospital, antes também, mas quando a gente entrou no hospital, a Fernanda pegava a relíquia de Mata Tereza. Colocava a relíquia na cabeça do Marcílio, porque o médico já havia indicado onde estavam os abscessos. E eu colocava a relíquia na cabeça do Marcílio, rezava. Pedia muito para a Mata Tereza interceder por nós, pedia para Jesus estar presente ali e curar o Marcílio. Quem entrava no nosso quarto, até ficar, se assustava, porque a situação dele era crítica. Nós estávamos casados, não havia nem um mês. Só que ali naquele quarto de hospital, não tinha tristeza. Tinha fé. Então nós estávamos... Eu estava aguentando de cabeça, achei que alguma coisa... Eu nunca pensei que fosse morrer. Nunca. Mas aquela hora ali, aquela hora foi a primeira vez que eu achei que realmente fosse morrer. Ele teve uma intercorrência, ao qual entrou em rebaixamento do nível de consciência e entrou em coma. Me chamaram para reavaliá-lo na UTI, fez uma tomografia computadorizada, evidenciou uma hidrocefalia aguda. E o tratamento é cirúrgico, né? Ou seja, tem um acúmulo do líquor no cérebro, não tem a drenagem. E o tratamento tem que se fazer uma drenagem de urgência para o paciente não vir a óbito. Nessa reunião, todos os médicos comentaram com meus pais e com a Fernanda. Olha, Marcílio está com uma situação muito delicada. Dificilmente ele vai escapar dessa. O médico falava, olha, cada minuto que passa é uma chance a menos que o Marcílio tem. O Marcílio foi para o centro cirúrgico com os médicos. Entrou no centro cirúrgico, logo em seguida saiu o doutor João e o anestesista. E o anestesista falou, olha, eu nem vou colocar a mão no Marcílio porque ele não vai passar dessa cirurgia. E o médico falou, a medicina não tem mais o que fazer. Só que quando ele falou isso, eu pensei comigo, a medicina pode ter largado as nossas mãos, mas Deus não. Aí nessa hora eu rezei com tanta fé, eu falei, Deus, eu quero muito que o Marcílio seja curado. Mesmo que ele fique com essas sequelas que o médico falou, que se ele sobrevivesse ele ia ficar em estado vegetativo. Eu falei, Deus, por favor, permita que Madre Teresa de Calcutá interceda pelo Marcílio. Que ela traga Jesus pela mão e cure o Marcílio. Mas se não for da tua vontade, a tua vontade é soberana. Se não for da tua vontade, que Madre Teresa pegue Marcílio pela mão e leve ele de volta para a morada eterna. Mas que esse sofrimento acabe. Tive que voltar para casa porque Marcílio na UTI, tive que sair do quarto do hospital. Quando chegou em casa, eu rezei muito. Mas eu rezei tanto, com tanta força, tanto amor, que eu acabei dormindo. Nessa hora que a Fernanda rezou, 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 eu acordei no centro cirúrgico. Principalmente acordei no centro cirúrgico. Quando eu acordei, eu perguntei assim, eu acordei e vi o meu médico lá, o doutor João. Doutor João, o que está acontecendo? Eu estou entendendo, doutor. Eu estava com dor de cabeça, né? Eu estou sem dor de cabeça. O que está acontecendo, doutor João? Não estou entendendo nada. Mas eu senti uma paz muito grande no meu coração nessa hora. Uma paz enorme no meu coração. Ele acordou, olhou para mim e falou, doutor Cabral, o que você vai fazer comigo? Eu ia te operar. E logo todos ficaram surpresos, né? O paciente estava em coma já. Já se submetido a uma cirurgia neurológica. Logo o anestesista olhou para mim e falou, cabral. Algo diferente aí. Conclusão, eu corri com o paciente para a tomografia para ver o que tinha acontecido. E a hidrocefalia sumiu. O que aconteceu nessa hora que a Fernanda estava rezando? Meus abscessos reduziram drasticamente. Que naquela hora o líquido que estava no cérebro escoou e parou ali a hidrocefalia. Uns dias depois, quando ele fez um novo exame, não tinha nem abscessos. Tinham oito cicatrizes. Aí eu lembro que o pai dele falou, mas doutor, algum remédio fez isso? Ele, não. Remédio nenhum faria isso. Aí eu lembro que ele apontou para cima e falou, alguém lá em cima gosta muito de vocês. Então, nessa hora, eu já pensei comigo. Foi a intercessão de Madre Teresa de Calcutá. Eu liguei para as pessoas e falei, Madre Teresa de Calcutá intercedeu, o Marcílio está curado. Só que o médico não havia falado em cura. Mas eu já sabia que pelo poder da fé, que pela intercessão de Santa Teresa de Calcutá, Jesus havia curado o Marcílio. A Madre Teresa de Calcutá concebeu e fundou a Congregação das Missionárias da Caridade, com o objetivo de viver a caridade no dia a dia, de modo a assistir e auxiliar os mais necessitados. A congregação tem cerca de 4.500 membros em 133 países. No Brasil, a congregação abrange sete estados. Assim, depois de uns 4, 5 dias, o meu lado esquerdo começou a voltar aos poucos. O meu equilíbrio voltou muito mesmo. Tanto que eu, depois de uns 5 dias, eu comecei a andar sozinho já, sem a ajuda do fisioterapeuta. Aí eu ainda continuei com um tratamento até o... Perto do Natal, eu achei que eu ia ficar no Natal lá, né? Eu ainda achei que eu fosse passar o Natal no hospital. Dois dias antes do Natal, o meu médico deu alta. Eu fui pra casa. Extremamente feliz. Curado. Depois que passou tudo isso, o Marcílio fez exames e a chance de termos filhos era menor que 1%. E o médico falou, especialista em fertilização, que podíamos tentar fertilização. Aí eu falei, olha, até agora nós estamos nas mãos de Deus e a vontade de Deus. Então, se Deus quiser, teremos filhos. Se não tantas crianças nesse mundo que precisam de pais. Marcílio ficou curado, ficou bem, voltou a trabalhar. Eu fui com ele pro Rio de Janeiro. Chegando lá, comecei a passar mal. Achei que era calor. Só que era um bebezinho. Uma grande alegria pra gente. A gente foi no médico. Quando a gente fez o ultrassom, a gente viu aquele coração batendo. A gente viu que realmente foi uma extensão do milagre, né? A gente teve um filho, aí depois ainda veio o Murilo, meu outro filho. E agora, recentemente, a gente teve uma outra menina pequena, a Marcela, que agora tá com um ano e dois meses. Então, a gente realmente viu que foi uma extensão do milagre. A Fernanda nos dá notícia que ela estava grávida. Aquilo ali, pra mim, foi mais um sinal do amor de Deus. Mais uma confirmação deste milagre, da cura do Marcílio. O tempo todo, Santa Teresa estava presente nessa história, intercedendo. Deus prova que ele existe todos os dias na nossa profissão. Mostrando a evolução dos pacientes. A vida não tem sentido sem fé. Como que eu não posso agradecer a Madre Teresa por tudo que eu tenho hoje? Hoje, assim, a minha vida hoje é... Eu dedico a ela. Madre Teresa teve o seu trabalho reconhecido ao longo da vida por instituições dentro e fora da Índia, recebendo o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Foi beatificada em 2003 pelo Papa João Paulo II e canonizada em 2016 pelo Papa Francisco, na Praça de São Pedro, no Vaticano. O processo do Marcílio foi analisado por quase nove anos e os laudos constataram um fato excepcional. Sem explicação pela medicina. Um milagre. Um milagre. Um milagre.